Olá Mãe lá no céu Uma lua existe Vivendo só No seu mundo triste O seu olhar Sobre a terra lançou E veio procurando Por amor Então o mar Frio e sem carinho Também cansou De ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite E faz a solar adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar Um coração É quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que amor Não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz Se a luz também Se um coração Diz que sim a paixão Como pode E o outro dizer Não Luz que banha a noite E faz a solar adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir Faz sorrir ou faz chorar Um coração É quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que amor Não se acabe Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar Um coração É quem sabe Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que amor Não se acabe Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar Um coração É quem sabe Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que amor Não se acabe Uh, 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 uh